Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa aula de arquitetura de computadores. E hoje nós vamos falar sobre processamento de dados. Um computador é uma máquina capaz de sistematicamente coletar, manipular e fornecer os resultados da manipulação de informações para um ou mais objetivos. O processamento de dados consiste, então, em uma série de atividades ordenadamente realizadas com o objetivo de produzir um arranjo determinado de informações a partir de outras obtidas inicialmente. A manipulação das informações coletadas no início da atividade chama-se processamento. E as informações iniciais são usualmente denominadas dados. Os termos dado e informação podem ser tratados como sinônimos ou como termos distintos. Dado pode ser definido como a matéria-prima originalmente obtida de uma ou mais fontes na etapa da coleta. E informação pode ser definida como resultado do processamento, isto é, o dado processado ou o dado, digamos, acabado. Então, nessa figura 2, nós temos aí um monte de peças de um quebra-cabeça. Essas peças nós chamamos de dados, que estão separadas, estão em várias fontes, pode ser de uma fonte ou pode ser de outras fontes, múltiplas fontes e esses dados são submetidos a um processamento, a uma etapa ordenada que vai organizar esses dados que são utilizados na entrada e a partir do processamento nós obtemos uma informação. Então, esse dado que antes estava todo embaralhado nessa etapa passa por um processamento já pré-definido, organizado, delimitado e após isso esse processamento nos retorna uma informação, uma informação acabada, uma informação organizada para ser, então, utilizada. A informação subentende dados organizados, segundo um arranjo ou uma programação específica que é feita no processamento para o atendimento ou emprego de uma pessoa ou grupo que os recebe. A obtenção de dados e a realização de seu processamento para produzir informações específicas são uma atividade que vem sendo exercida desde os primórdios da civilização. Um exemplo é a passagem bíblica de Maria e José quando vão a Belém. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, de 1 a 5, está escrito que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi para a cidade de Nazaré da Galiléia, foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. E aí, no meio do caminho, chegando lá, todo mundo sabe da história do nascimento de Jesus na manjedoura. Então, a coleta de dados, o processamento de dados, existe desde os primórdios da civilização. O que tem variado nesse decorrer do tempo, além de naturalmente a tecnologia, o volume de dados a ser manipulado e a eficácia também da manipulação medida em termos de velocidade e flexibilidade na obtenção das informações resultantes. Aqui na figura 6, nós temos a tabuleirin, que é a máquina que o Herman Ollerich construiu em 1889. Então, ele foi contratado pelo governo dos Estados Unidos em 1890 para fazer o processamento do censo americano. O censo, feito em 1880, foi o último censo manual que os americanos fizeram. E ele levou 10 anos para ser computado, porque era manualmente. Quando o Herman Ollerich construiu essa máquina, o censo levou dois anos e meio para ser processado. Então, houve um ganho de desempenho em termos de velocidade para a obtenção dessas informações, de processamento dessas informações. Na figura 7, nós temos um PDA, que é um computadorzinho de mão, que foi utilizado no censo de 2010 pelo IBGE no Brasil. Então, uma evolução de 1890 até 2010 imensa. Hoje, os recenseadores vão até as casas com este equipamento em mãos e, ao final do dia, eles integram com a base de dados e essa informação já é processada de uma forma muito mais rápida. Então, o processamento de dados já existe na história da civilização há muito tempo, desde a época de José e Maria indo para Belém, no nascimento de Jesus, até os dias de hoje isso ocorre. Como o conhecimento e a tomada de decisão são importantes em várias áreas, em diferentes níveis hierárquicos de uma organização, a informação para uma determinada pessoa ou grupo pode ser considerada como dado para outra. Vou até repetir isso. A informação para uma determinada pessoa ou grupo é o dado tratado, o dado pronto, pode ser considerada como dado para outra. Então, a informação que foi processada, o resultado dessa informação, pode passar novamente por uma etapa de processamento em outro momento, em outro nível organizacional. Por exemplo, nós temos aqui na figura número 8, controle de estoque, um funcionário com um tablet ali na mão, fazendo controle de um estoque. Então, aqui ele consegue controlar os itens que entram e saem diariamente do estoque de uma empresa. E aqui, esse dado, ao ser processado das entradas e das saídas, ao fim do dia, ele tem um relatório, ele já tem uma informação sobre o estoque. E essa informação do estoque pode ser utilizada numa análise financeira dentro de algum setor estratégico da empresa ou da contabilidade para poder verificar o valor em espécie que o estoque que a empresa possui atualmente vale. E isso também pode influenciar no preço de mercado, o preço da própria empresa, as ações que essa empresa pode ter, o valor das ações que essa empresa tem. Então, esse dado que aqui na figura 8 foi processado e virou uma informação pode ser reutilizado aqui em outra parte da empresa e ser tratado como dado novamente e depois de lapidado mais uma vez se torna informação para outro nível hierárquico empresarial. A forma de tratamento do processamento de dados evolui ao longo dos tempos em face das mudanças nos ambientes, tanto no que diz respeito à hardware quanto à software. E o tratamento de dados pelas empresas tem passado por modalidades de gerenciamento. Nós tivemos processamento de dados descentralizados, tivemos processamento de dados centralizados, estamos atualmente na fase de processamento distribuído dos dados dentro de uma empresa. O processamento de dados descentralizado, cada sede, cada parte da empresa, cada matriz e filiais, por exemplo, possui um controle local sobre os recursos que ele diz em respeito, conservando os dados próximos às suas fontes. Esse procedimento faz com que muitas vezes a gerência geral não tenha condições de acesso a informações de interesse dentro de um tempo que é prático esperar por elas. Então, neste modelo de processamento de dados descentralizados, as informações, o banco de dados e informações, o processamento dessa informação fica em cada uma das matrizes, das filiais, ou das sedes da empresa, entre as matrizes e as filiais, e essa troca de informação de um lado para o outro pode não ocorrer dentro de um prazo prático para a empresa. Depois nós passamos para o processamento de dados centralizado. O advento do teleprocessamento tornou possíveis ganhos significativos com o controle centralizado do planejamento de processamento de dados. As sedes puderam passar a trabalhar com aplicações de coleta de dados, recebendo em contrapartida resultados consubstanciados pelo computador da sede central em aplicações de distribuição de dados. Então, no primeiro modelo de centralização dos dados, nós passamos a ter dentro de uma matriz da empresa, o banco de dados central e as filiais acessam esse banco central de dados através de uma rede de telecomunicações e passam, então, a integrar esse banco único centralizado onde as filiais somente têm acesso de leitura e escrita, não armazenam essa informação, armazenamento fica a cargo da matriz. A proporção que as aplicações se tornam mais volumosas e complexas, esse procedimento, no entanto, gerou um custo muito elevado resultante da necessária expansão do sistema central e, por outro lado, causou conflitos entre áreas em consequência do estabelecimento de prioridades aos diversos segmentos da organização. Então, esse modelo de centralização gera um custo maior de investimento para o banco de dados centralizado e gera alguma dificuldade de acesso entre as filiais nesse banco de dados. E caso ocorra uma falta de comunicação, ela está totalmente offline e não tem acesso a essa informação e não pode operar. Então, imagine uma grande empresa com banco de dados central sobre o estoque de mercadorias e a filial, um vendedor na filial, tentando realizar uma venda e perde a conexão com esse banco de dados central, com essa informação central e, nesse instante, esse vendedor, não podendo utilizar o sistema, acaba perdendo a venda e isso se torna prejuízo para a empresa. Então, passamos para o modelo mais atual, que é o processamento distribuído. Nessa modalidade característica dos anos 1980, começa ali em 1980, o processamento distribuído. A empresa estabelece uma rede de processamento interligando as suas diversas sedes e com os seguintes aspectos principais. terminais que permitem a entrada, acesso e consistência de dados e de informações em cada sede, armazenamento e processamento local dos dados referentes às aplicações específicas da sede ou setor e comunicação de dados entre os computadores da rede. Então, com o processamento distribuído, nós temos, então, cada uma das sedes da empresa, tanto a matriz quanto as filiais, com seu processamento local e armazenamento local e uma rede de interconexão que possibilita a consulta dessas informações entre as sedes, a troca de dados entre os diversos membros da organização. Então, o vendedor pode, ao fazer a venda na sua unidade, poder consultar o estoque de uma outra filial para saber se aquele produto que ele está tentando realizar a venda tem estoque suficiente e ele pode utilizar de um estoque de uma outra filial para realizar a sua venda. Então, esse processamento distribuído começa a facilitar a troca de informação e também não gera tanta complexidade para o armazenamento dessa informação. E, a partir dos anos 90, vem a fase da grande distribuição de processamento, estabelecendo competente malho de comunicação, base necessária moderna de administração, as empresas estruturam redes locais nas sedes e as interligam, formando grandes redes corporativas de total abrangência. Então, o processamento distribuído, a partir dos anos 90, começa a gerar uma interconexão muito mais sólida entre as grandes, entre as unidades, transformando isso numa grande organização, através de, hoje em dia, do processamento em nuvem, de uma troca de informação entre todos os membros dessa organização, facilitando o acesso, tanto do processamento, quanto o acesso aos dados empresariais. Então, resumindo, o processamento de dados é realizado através de atividades ordenadas durante a manipulação de informações obtidas de alguma fonte com o objetivo de produzir uma informação lapidada, uma informação trabalhada para a tomada de decisão de uma empresa. O dado pode ser originado de uma fonte ou de várias fontes, é o dado bruto, informação bruta que ainda não foi trabalhada e a informação é o resultado do processamento do dado que pode gerar, então, pode facilitar, então, a tomada de decisão a partir dessa informação que foi processada. As formas de tratamento do dado podem ser descentralizadas, onde cada unidade, cada sede da empresa, cada filial e matriz faz o seu processamento, o seu armazenamento de forma descentralizada, local, e a troca de informação entre esses membros da organização é complexo e pode não ocorrer em tempo hábil. O tratamento centralizado, nós temos, então, um membro dessa organização, normalmente a matriz, que tem uma infraestrutura tecnológica maior que centraliza esse processamento e as outras unidades passam a simplesmente acessar, ler ou escrever nesses dados, acessar, inserir informações, inserir dados nesse processamento ou acessar informações que lá estão, não estando responsáveis pelo armazenamento. E uma comunicação é altamente dependente da conexão entre matriz e filial e caso ocorra a falha nesta conexão entre as filiais e a matriz, a filial fica totalmente offline e não tem acesso a informações para poder realizar vendas, tomadas de decisão ou alguma ação qualquer sobre o dado. e o modelo mais moderno é um modelo distribuído onde existe armazenamento em cada uma das sedes da organização e existe uma rede de comunicação bem estruturada entre eles e caso exista uma falha de comunicação existe a replicação desses dados e eles podem trabalhar com uma informação e suportar existe uma resiliência nessa conexão que pode funcionar mesmo quando falta a conexão de dados para o funcionamento dessa rede distribuída. Então é isso essa foi a nossa aula sobre processamento de dados. Abraços e bons estudos! e bons estudos!